Então calma, colocadão, colocadão, colocadão É o CH da Zé, ó Cabo demais Ele mesmo, hein Acontece, né? Tô suave de quebrada, ela acha que é condição Se brotar na minha reta, é só colocadão Tô famosão na boca dela, habilitado de vilão Por comer a jota dela e não se apega não Vou chamar pra minha treta porque eu sou cachorrão Mas quando ela viu a peça, ela já deu atenção Eita Viu a grocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que os tralha tá com dinheiro, deu pra ver pelos cordão Então calma, colocadão, dos menor do plantão Então calma, colocadão, dos menor do plantão Quer só colocadinha de vaga na madeira Então calma, colocadão, colocadão, colocadão Quer só colocadinha dos menor do plantão Quer só colocadinha dos menor do plantão Então calma, colocadão, colocadão, dos menor do plantão Então calma, colocadão, colocadão Quer só colocadinha dos menor do plantão Então calma, colocadão, colocadão DJ Carlos produziu, tá ligado que explodiu Tô suave de quebrada, ela acha que é condição Se brotar na minha reta, é só colocadão Tô famosão na boca dela, habilitado de vilão Por comer a jota dela e não se apega não Vou chamar pra minha treta porque eu sou cachorrão Mas quando ela viu a peça, ela já deu atenção Eita E o agrocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que os trara, tá com o dinheiro E o pavê pelos cordão Então calma, colocadão, dos menor do plantão Então calma, colocadão, dos menor do plantão Quer só colocadinha de vaga na madeira Então calma, colocadão, colocadão, colocadão Quer só colocadinha dos menor do plantão Então calma, colocadão, colocadão Quer só colocadinha dos menor do plantão Então calma, colocadão, colocadão Então calma, colocadão, colocadão Então calma, colocadão